Não querer sofrer golos e, portanto, a jogar de forma muito... Atenção, gol! Benfica! É golo do Benfica! Gol! Rodrigo, o brasileiro, a aproveitar uma dádiva do chão! O guarda-lhe-deser, pensando a ficar mal na fotografia, a avançar a bola para a zona do avançado e Rodrigo Moreno, a atirar para o fundo da baliza, fazendo o primeiro no estádio do Rio Grande. Estávamos a falar disso, da ausência de perigo, da ausência de emoção, mas aí está, Teófilo, o primeiro da partida e para a equipa do Benfica. Mas foi um golo pautado também pela ausência de perigo, curiosamente. Lima foi ganhando como quis a bola lá do esquerdo, cruzou também como quis e estava nas costas do guarda-redes Rodrigo. Na hora certa, no momento certo, com Ederson muito mal a sair, a tentar socar a bola ou apanhar, ou quer que seja, não fez nada disso, apenas deu ali um toquezinho na bola e disponibilizou. Foi uma espécie de assistência de calcanhar para que pudesse de calçadeira, para que Rodrigo então ficasse à vontade, dominasse a bola, olhasse para a baliza, rematasse, marcasse o gol. Tudo fácil, o Benfica na frente. E de repente, sendo a terceira opção para o ataque do Benfica, depois de Lima e de Cardoso, Rodrigo a ser o abono de família do Benfica. Assim foi na competição europeia, na Liga dos Campeões em Bruxelas, aqui em Vila do Conte, frente ao Rio Ave, também a marcar. Inaugurado o marcador no estádio, Vila Condense, quase 40 minutos da primeira parte, Rio Ave, zero, Benfica, um. Segundo golo de Rodrigo no Campeonato, tinha marcado na primeira jornada, marca 10 jornadas depois. Desporto, Antena 1. Aí está a equipa de Vila do Conte, tentou aproximar-se da área, bola levantada, atenção, para o segundo passo, pode ser um empate, gola! Rio Ave! Gol! Está feito um empate em Vila do Conte, a bola para lá à direita e Ucra, se recolheu e atirou para o fundo da baliza de Artur Teópolis. Tal como no gol do Benfica, precisamente também naquela baliza, na primeira parte, há um cruzamento, lado esquerdo, há um jogador do Benfica que falha a interseção, falha o corte, Artur é surpreendido e aparece à vontade, sem marcação, solto, completamente liberto. Ucra ajeitou, rematou, bola no fundo, o empate em Vila do Conte. Está feito um empate para o Ucra, jogador formado com o futebol do Porto, em Vila do Conte, a não perder a oportunidade, bem à direita, solto de marcação, a empolgar para o fundo da baliza do desamparado Artur, está feita a igualdade. No estádio dos Arcos, em Vila do Conte, 12, quase 13 minutos, da segunda parte, Rio Ave, um, Benfica, um! É o primeiro golo do Ucra no campeonato, o Rio Ave volta a marcar um golo, imagina-se, 457 minutos depois em casa. Lima olha para a bola, está a partir, o brasileiro atirou, grande golo! É um golaço! Não perde o Laranja Lima! Grande, grande golo! Bem fica! Gol! Quem disse? Quem disse que Lima está triste? Não está nada, porque este é um grande, grande golo da equipa do Benfica! A bola na gaveta, bem no ângulo superior da baliza de Ederson! Está feito o 2-1 para o Benfica, em Vila do Conte, Teófilo! Não marcava há três jogos, tinha marcado frente ao Estoril, Lima de regresso aos golos, a confessar alguma tristeza, agora é só sorrisos, tanta gente em cima de Lima, festejando novamente a vantagem do Benfica em jogo, livre e irrepreensível. Julgo que a barreira um bocadinho mal colocada, a bola passa por cima da barreira, a bola vem por cima e portanto não há qualquer hipótese para Ederson que quando se atira está mais para a esquerda da baliza, a bola vem para a direita, só ouviu no fundo. Grande golo do Lima! E se Lima anda triste, eu quero estar triste a vida inteira, porque de facto quem anda triste e faz um golo destes é de levantar qualquer estádio. Grande, grande golo do Lima! O avançado do Benfica a fazer o 2-1 ao ano, o estádio do Rio Ave quase com 19! Da segunda parte, Rio Ave, um, Benfica, dois! Lima tinha marcado também ao Estoril e ao Gil Vicente ao terceiro golo no campeonato para o Brasileiro. E o Garay, atenção para o contra-antago, a bola metida, Nenzo Pérez com grande categoria, a bola para Rodrigo Cruzou, valeu! Lima! Mais um grande golo! Gol! Distorio em Tino. Gol! Benfica! Benfica de marca! Mais um grande golo do Lima! Agora de primeira, a bater para o fundo da baliza de Andersen! Fazendo um bis neste desafio, um jogador que andava triste, mas que faz toda a diferença no desafio, Teófilo! Não há tristeza que sem perdura e está de ingresso aos golos Lima, a avisar em Vila do Conda reforçar o resultado e também a condição de liderança da equipa encarnada. Em processos simples, o Benfica amplia com o Rodrigo a assistir muito bem Lima, que é muito rápido dentro da área e aí, aqui, ganha claramente a Rodrigues, porque ficou pregado com o Lima a abordar a bola rapidíssima, colocar o pé pela certa e a bola a passar ali entre o guarda-redes e o poste direito da baliza de Ederson. 3-1 para o Benfica. Olá! Primeiro lugar no campeonato, o Benfica vai ganhar em Vila do Conde. Estamos a 10 minutos do final e Lima amplia. Rio a 1, Benfica 3! Quarto golo de Lima no campeonato, o primeiro bis a esta época, o último bis que tinha feito foi em maio do ano passado, ou da época passada frente ao Morenense.